E a Comissão de Viação e Transportes vai debater hoje a inclusão da profissão de despachante no Código de Trânsito Brasileiro. Cassiana Turmin, mais uma vez no corredor das comissões, acompanhando tudo, trabalhando muito por lá hoje. Cassiana, o assunto interessa. Exatamente, Mariana. E a gente convidou aqui um dos deputados, o deputado que requereu essa audiência pública, que é o deputado Hugo Léo, do PSD do Rio de Janeiro, para explicar para a gente qual que é o objetivo desse debate. Deputado, hoje o despachante funciona como um intermediário entre o cidadão e o órgão de trânsito, mas ainda não tem nenhuma previsão sobre esse trabalho no Código de Trânsito, é isso? Exatamente. O que acontece é que a profissão de despachante documentalista, que foi criada em 2002, uma lei que foi votada aqui nessa casa, desde então foi instaurado, ele foi regulamentado. Porém, o que acontece hoje é que alguns órgãos de trânsito, alguns de trânsito, tem resistência em trabalhar com esse tipo de profissional, o que para mim é uma surpresa. Eu fui também dirigente de órgão de trânsito e vi a importância. O que precisa ser feito e dito sempre é o seguinte, os órgãos públicos, eles têm que se colocar à disposição do cidadão. Aquele que se buscar o serviço, quiser fazer o serviço dentro da sua possibilidade, que o faça diretamente, pessoalmente. Porém, aquele que quer utilizar de um serviço profissional, regulamentado e, obviamente, também fiscalizado, possa usar o despachante. Acho que a convivência da ação direta, ou seja, do trabalho direto, não inviabiliza o trabalho do despachante. O que nós queremos aqui é, na realidade, colocar, introduzir também o trabalho do despachante, ser fundamental também para a questão do trânsito. Porque ele também é um auxiliar, ele também é uma pessoa importante até para a solução de algumas ações, de alguns conflitos, que, às vezes, o cidadão, no seu dia a dia, não tem tempo para resolver. Então, o que nós precisamos é um bom profissional responsável, que tenha fiscalização também, para que possa oferecer um serviço de qualidade. Esse é o nosso trabalho, é o desejo e é o que nós vamos aqui discutir nessa audiência pública. O senhor já tem recebido algumas reclamações dos representantes desses despachantes? Até eu vi aqui, entre os convidados para essa audiência pública, tem aqui vários representantes, tanto do Conselho Nacional dos Despachantes, também representantes de estados, como do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Que tipo de reclamação e que tipo de dificuldade que tem sido provocada por não ter esse reconhecimento pela lei maior, que é o Código de Trânsito? Então, o que acontece, na realidade, até mesmo o Conselho Nacional dos Despachantes, que é o órgão que regulamenta, regula a categoria, não é, apesar de ele ter a existência, ele não é reconhecido como uma entidade para o estatal, como são os outros órgãos, como é a OAB, como é a Ucremérgio, como é a Ucréia, como são esses órgãos. Então, tem até essa dificuldade de introduzi-los nessa questão da legislação, da fiscalização de órgãos federais, da lógica que nós temos para outras categorias. Primeiro, isso é um ponto também importante. O segundo ponto é definitivamente ser reconhecido. Não precisa depender de cada órgão de trânsito, de cada estado. Ele seja reconhecido, seja introduzido e ele seja respeitado na sua missão, no seu ministério, que é oferecer um serviço ao cidadão, aquele que não tem tempo. Quem tiver tempo, quem tiver disponibilidade, que vá, faça direto. Não inviabiliza a ação direta, a ocupação desse espaço pelo cidadão. O que nós precisamos é ter uma profissão que hoje já é regulamentada, reconhecida, ela ser respeitada e o tratamento que se dê, exatamente o tratamento do próprio serviço que vai dar ao cidadão comum. Nada mais, nada menos do que já existe hoje, apenas o reconhecimento e o respeito para que também os órgãos de trânsito tenham até onde haver reclamação. Se há desvio de conduta do despachante, também tem que investigar o desvio de conduta, às vezes, do servidor. Então, cada um que cuide da sua ação de investigação, de qualquer desvio, seja no órgão público, seja até a nação dos próprios despachantes. Então, aqui o que nós queremos é colocar de forma muito clara qual é o objetivo desse profissional, qual é o papel que ele desempenha dentro do mecanismo, dentro do sistema de trânsito. Esse é o nosso desejo aqui e é o que nós esperamos na audiência pública. Senhora Deputada, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. A gente volta para o estúdio.